Salve aí corredores, salve corredoras! Está no ar pra você que assiste aqui pela web mais um vídeo sobre nutrição, alimentação e suplementação com a minha amiga Luciana Poline. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Gustavo Maia. Salve corredoras e corredores! Muito bem, você assistiu o vídeo da semana passada, a gente falou como prevenir as lesões que são típicas, né, que são recorrentes em corredores através da alimentação, da suplementação. E hoje a gente vai falar o que vem depois, né, se você já está lesionado, como é que você faz para sarar mais rápido ou então para você conseguir recuperar dessa lesão, do ponto de vista de suplementação e alimentação também. E aí, Lu? É, exatamente, porque é uma das coisas que menos um corredor e qualquer esportista gosta de se lesionar, né, e ficar parado é péssimo, é ruim demais. Então acelerar todo esse processo, acho que é o que todo mundo quer quando está lesionado, né, e alguns pontos vale a pena a gente pensar, porque assim, o que acontece? Muitas vezes a gente, né, ah, me lesionei. Primeira coisa que pensa, ah, vou, tem que controlar a alimentação, porque eu não quero ganhar peso e tudo mais. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, por quê? O nosso corpo, quando nós estamos lesionados, nós não, nós entramos num processo de catabolismo, de perda de massa muscular e existe um hipermetabolismo na lesão. Ou seja, nós, nosso metabolismo está muito acelerado para se recuperar rápido. Então, se você não dá combustível, vai demorar mais. Exatamente isso. Exatamente isso. E isso acontece muito, diminui o consumo alimentar. Então, se você baixa o teu consumo alimentar, né, energético mesmo, e muitos, ah, vou cortar carboidrato, já que eu não estou treinando, né, é um tiro no pé. Então, por quê? Você não está dando aporte para o teu corpo se recuperar nutriente mesmo. É lógico que quando nós falamos em nutrientes importantes, o principal é proteína, né? Porque, e se você está lesionado e ainda, por um acaso, teve a imobilização, de um modo geral, existe um pico aí de atrofia muscular e de perda muscular em uma semana é alto, é bem grande, né? Então, minimizar essa perda muscular, esse processo aí que um pouco vai acontecer se você, se você está totalmente parado, é com uma alimentação, com uma alta dose de proteína. E o que que muda, né, com relação à orientação de proteína numa fase dessa? Se você vai, isso é bem interessante. Existem alguns estudos falando com, ah, vou ter que fazer fisioterapia, eu estou lá fazendo minha reabilitação. É usar uma dose de proteína antes da tua sessão de reabilitação. Então, você toma lá pelo menos 20 gramas de proteína antes da sessão de reabilitação. E não, por exemplo, como um pós-treino, que geralmente você toma proteína pós. Então, você vai tomar uma dose antes e uma pós. E uma dose que é super importante também, né, pode ser alimento ou suplemento, whey protein, lógico, antes de dormir. Pra acelerar, porque a noite... Toma as três doses. Uma antes da reabilitação, uma depois e uma antes de dormir. Antes de dormir. Então, é bem maior. Existem estudos colocando até 3 gramas de proteína por quilo de peso por dia. É bastante. Porque, em geral, aqui o que eu coloco, assim, pra... Nossa, no meu caso, daria 12 scoops de whey. Não, mas aí 3, não. 3 gramas contando toda a proteína que você come, tá? De um modo geral, aqui a orientação, que eu sempre falo aqui, ficar em torno de 1.6 gramas de proteína, que é o habitual, quando você tá treinando, que você vai ter um ganho de massa muscular. Mas, quando você tá parado, lesionado, aumenta a orientação de proteína. Então, são orientações que, geralmente, né, não é isso que você pensa. Você fala, ah, já que eu tô parado, vou diminuir tudo. E não é. E não é pra fazer isso. E, um outro ponto, que é super importante, quando a gente falou aqui, em prevenção da creatina. Ah, eu vou parar de tomar suplemento. A creatina, no processo de reabilitação, no processo de minimizar e, assim, de prevenir perda muscular, é fundamental. É fundamental. Então, não é pra parar de tomar a creatina. Pelo contrário, a creatina, ela tem ação em células satélites, né? Sabe quando a gente fala, assim, ah, o nosso músculo tem memória, sabe isso? Isso tá muito relacionado com essas células satélites, que são a questão de todo volume muscular, força muscular. E a creatina, ela atua diretamente nessas células. Então, não pare a creatina, se você tá parado, se você não tá treinando. Porque você vai ter um ganho aí, ou pelo menos você vai prevenir perda de massa muscular. Certo. Uma outra questão que também, dentro da suplementação, o ômega 3, quando a gente fala em prevenção de lesão, ele é em torno de 2 a 3 gramas ao dia. Quando tá no processo de lesão, o ômega 3, ele entra realmente pra acelerar essa recuperação. E tem estudos com 6 gramas de ômega 3 ao dia. Nossa, bastante também. Então, tudo aumenta. Então, eu achei interessante de colocar esse vídeo com relação a acelerar a recuperação, porque é meio que automático. Você fala, tô parado? Vou parar tudo, vou diminuir tudo. Vou parar a suplementação. E é o contrário. É, eu preciso amante. E é lógico, né? Assim, dentro, pra acelerar toda a recuperação de uma lesão, quanto menos for uma alimentação inflamatória, com certeza. Então, o que que acontece? Ah, não tô treinando mesmo, vou tomar uma bebida alcoólica, liberar... Mas você só vai piorar o processo inflamatório e retardar a tua recuperação de uma lesão. Então, o cuidado, e aí quanto mais rápido você quiser voltar aí a ser ativo e fazer teu treino e tal, o cuidado e a preocupação com a qualidade da tua alimentação vai ser fundamental. E estes nutrientes, proteína, a creatina e o ômega 3, elas mudam a orientação quando você pensa em acelerar o processo de recuperação de uma lesão. Muito bem, ficou claro? Você tá lesionado? Fala aqui pra gente, deixa aqui embaixo, se tá lesionado, é isso que você tá fazendo? Tá sofrendo. Não, todo mundo sofre nesse processo de reabilitação. Mas conta aqui pra gente, o que que você tá fazendo? Quero saber. Se esse vídeo ajudou de alguma forma. É isso. Lembrando a você que este vídeo e todos os vídeos de sábado aqui com a Lu, tem o patrocínio de Houseway, então aqui embaixo na descrição tem o link da Houseway, você compra todos os produtos com 10% de desconto, basta usar o cupom Fôlego, tudo minúsculo, sem acento. Deixa aqui embaixo, se na semana que vem vai tá eu e a Lu, aqui ou só vai tá a Lu? Tá até ruxinho. Eu vou falar menos, vou falar pouco. Obrigado, Lu. Obrigada a vocês. Até sábado. Tchau. 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 Tchau.